Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e inscreva no vídeo. É muito importante para mim. Posso contar com você? Pois bem, nesse vídeo vamos falar de uma história. Isso mesmo, tá? Como a paixão pode transformar toda uma história. Eu vou te contar essa história de hoje de um garotinho que ele estava tentando roubar alguns medicamentos para sua mãe que estava muito, mas muito doente. A dona do estabelecimento estava muito enfurecida, brigava muito com ele, empurrava, xingava, maltratava muito esse menino. Ele só queria ter os remédios para salvar sua mãe. Ele não tinha condições, ele pegou, certo? Mas teve um senhor ali que presenciou aquela cena e se aproximou deles dois, pedindo muita calma, que tudo ia ser resolvido. Esse senhor não tinha nada a ver com a história. Não apenas pagou pelo medicamento, como deu também a ele uma sopa de vegetais, de legumes para levar para sua casa, para ajudar sua mãe. O menino sem jeito, em todo envergonhado, com tudo aquilo que estava acontecendo, olhou para o senhor e pegou os remédios, aceitou e saiu correndo. Sabe, os anos se passaram, se passaram 30 anos. Encontramos esse mesmo senhor, sempre ajudando as pessoas, só que acontece algo triste com ele. Ele sofre ali mesmo de um mau súbito e caiu no chão do nada, é levado às pressas para o hospital. Quando a pobre filha vê o valor da conta, se desespera. Afinal, eles não têm como pagar as despesas do hospital, as despesas médicas. Mas quando a gente vive com o objetivo de ser uma bênção na vida das pessoas, uma das mais fortes leis espirituais é ativada. E o bem que nós fazemos, eu faço também o bem. E é muito bom fazer o bem para o próximo. Sempre acaba voltando para a gente. A filha, já não sabendo o que fazer, dorme ali mesmo, ajoelhada, na cama do hospital. Acordando, verifica a conta, o valor cobrado pela despesa, torna-se a verificar novamente outra vez, conta e via que tudo aquilo estava pago. Pobre menina, espantada que tudo havia pago. Não tinha despesa nenhuma. Paga há 30 anos por uma sopa de vegetais. Aquele garoto que o senhor tinha ajudado, tinha se transformado em médico. Era apenas o ciclo do amor. Isso mesmo. E do autoísmo, né? Completando a sua volta. Este é o mandamento. É o mandamento. Bem simples. Amém? João 15, 17 O que eu quero que você entenda, nesse vídeo, sempre plante, plante o bem, para que você possa também receber uma bênção dessa. Eu, inclusive, sempre venho ajudando as pessoas, sem haver a quem. Eu sei que Deus, Ele nunca vai deixar você passar em aburros. Vai sempre ajudar você. Gostou desse vídeo? Eu peço que você compartilhe. Tenho com Deus.